Prepara que agora é a hora O chão das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam As pulsões invejosas que ficam de cara quando toca Se não dá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei O exército é pisado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, mas Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chima a atenção à toa, pede a linha, fica louca Fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, pede a linha, fica louca Fica louca Fica louca Prepara Pode ficar assim mesmo, pode botar tudo pra fora agora porque a janela apareceu Por favor, diga pra nós seu nome Meu nome é Luciana Balbi Eu tenho alguns critérios pra me arrepiar E um deles é a escolha do repertório Eu acho que quando o candidato faz uma escolha Como você fez de pegar uma canção hiper popular, estourada E ainda correr o risco de transformar ela numa versão que é diferente Eu acho que você teve coragem de intérprete Você fez uma boa escolha E você canta super bem E quando a gente vira, a gente vê uma figura agradável nos olhos Então, na medida em que vocês ficaram aí moscando Prepara Obrigada Poderoso, né Lu? Obrigada Não Fazer Fazer É uma linda Eles já estaram